Então bora lá galera, tudo pronto pra gente iniciar essa nova trajetória aqui no PSG, no nosso novo time. E olha o time do Paris Saint-Germain com Yurizinho, Romulo, Rotapédia, Rame de Júnior, Ninjarinha, Marcelinho, Jesus. Bora lá pra nossa estreia aqui no Paris Saint-Germain, olha o Romulo aí dando instruções com a gente, Marcelinho. Galera, é o time mano, olha o Ninjarinho ali também, temos o Rotapédia, rola a bola pro Paris, Romulo dá o toque nela, Rame de Júnior aí galera. Galera, olha o Ninjarinho já, tocando aqui no Marcelinho, galera esse novo time construído pelo Titio Trevisito, né, Shake Trevisito. Olha o toque a gente já deu lá em cima pro Yurizinho, que também vem pro Paris, vamos ver se esse time aqui vai dar o que falar ou não. Olha o toque de cabeça já pro Romulo fazer o primeiro, quem sabe, da temporada. Chegamos bem, dando uma assistência aí, o Romulo bateu de primeira e tá lá o primeiro gol galera. Romulo Zito, olha aí o Benfica chegando, boa, meu Deus, tomamos o primeiro. Olha a batida, olha aí o Yurizinho, o toque, demo no Romulo Zito, olha esse trio aí galera. Que bela enxergada, divisão de jogo do Romulo pro Rotapédia. Olha aí a batida, nossa que defesa. Lembrando que os torcedores não vieram só ver a gente, né galera, mas sim esse novo elenco do PSG. Vamos pro chão aí, vamos dar aqui na nova promessa, Rotapédia galera. Ele que foi descoberto pelo Nileon, já tocamos aqui o toque pra trás pro Romulo fazer o segundo, que defesa. Bola nossa aqui pelo meio, olha a gingadinha que a gente deu. Nossa, que jogada, olha o trio aí galera, que jogo do PSG bonito até agora. O toque pro Romulo Zito, vamos ver se o Romulo é essa dupla aí. Bola nossa por aqui, o toque pro Yurizinho fazer agora o segundo, tem pedido. Ninjarinho foi derrubado, ele tá com a faixa de capitão e eu acho estranho isso, né. Por que será que o shake titio travisito deu pra ele a faixa de capitão, estranho isso. Olha ele aí com a faixa de capitão de novo, já tocou pra nós, deu uma pedalada. O toque no Yurizinho, Romulo, olha esse trio aí. Que grande visão de jogo do Romulo pra mais um segundo, PSG. Rotapédia é o nome dele, vai ali ó, comemora com o Romulo, velho. Yurizinho galera, vambora Yuri. Encaixando a velocidade na frente, vai poder levantar ela bonito pra nós. Agora tá faltando o nosso gol na estreia, passou uma perto de cima da bola, o toque do laço. O primeiro com a nova camisa do Paris Saint-Germain galera, tá lá véi. Romulo chega ali, cumprimento o Yurizinho, vambora mano. Olha os torcedores, feliz da vida. Uma pedalada, o toque pra trás, pro Romulo vazia quem sabe mais um. Que defesa, olha o Yurizinho ainda, falta o dele. Travou, levantou ela. Agora batemos, olha o gol, nossa. Travamos o toque, vamos, olha o gol, que defesa. Deixou de calcanhar pra nós, a gente já devolveu nele. Olha a dupla. Tocou, vai ser mais um, nosso tá lá. Abre os braços, tá aí o trio. Será que esse trio vai brilhar, mano? Yuri, Romulo e a Ramed galera, tem o Marcelinho aí, vai lhe cumprimentar. Olha o toque do Romulo, a gente só bateu tirando do goleiro de pé esquerdo. Tá lá, dois gols nossos na estreia. 4x1, início magistral desse time no PSG. Temos a Trophy Champions também nesse episódio, que é a Supercopa da França. Então já vamos tentar buscar um título pela França galera. Vamos tentar trazer o primeiro título com a camiseta do Paris, velho. O Romulo deu a saída, a gente já toca atrás no Dizos ali. Olha o time do Paris, olha o time deles, quer dizer, adversário pra fazer o primeiro. Bola nossa por aqui, olha a travada, tirada. Nossa, que toque pro Romulo. Ele ajeitou pra nós bater e empatar, quem sabe. Romulo, Yurizinho. Tocamos de calcanhar pro Romulo. Agora quem sabe a batida dele de fora, olha, spawnou. O Yuri tocou pra nós, a gente tocou no Romulo. Faz esse, Romulo. Mandamos ela lá na área, agora quem sabe o Romulo não faz essa. Tirou, tira de lá de dentro. Olha o toque bonito. Defende, Dizos. Vamos embora aí. O toque pra nós agora, travamos. No Romulo, ele tentou segurar, deu certo. Ninjarinho, Marcelinho, que grande jogadinha. Tocamos no rotapé de pra vazer. Que defesa. E até o momento vamos perdendo a final pro Toulouse. Bola com o Romulo. A levantada pra nós vazia. Agora quem sabe pra fora perder uma chance de empatar. Olha a chegada do Toulouse. Boa defesa. Vamos mandar ela lá na área agora. Quem sabe sai o gol. Olha o gol do Marcelino, mini-golt quase. Vamos ver agora. Quem sabe. Mandamos mais uma bola na área. Agora, quem sabe, Yuri tá lá. E tá aí a dupla do Barcelona funciona, ó. De arrampo, de no escanteio, na cabeça do Yurizinho, velho. Tá lá. Bola nossa por aqui, a travada. Tiramos o toque. Yurizinho. Deixou pra nós bonito. Lança, galera. Tamo invadindo a área. O toque atrás pro Romulo agora. Vamos, Ninjarinho. Yamazaki faz o gol. O match posto tá quebrado aí com a gente, galera. Vambora. O Romulo também vai ali participar. Que jogadinha nossa que a gente iniciou o toque pro Romulo. O Romulo foi solidário. Ninjarinho bateu. Ainda não entendi como ele é capitão do time. Tá chegando o time do Toulouse pra tentar o empate. Ó o time do Toulouse aí pra bater. Boa defesa de mano. Jesus, bro. Se não marcar agora, o PSG será campeão. Olha a batida pra fora. Isolou. Acabou. Tá aí o Romulo ali, galera, com Jesus. E conseguimos então buscar a virada. O título, galera. O Romulo já tá pede. Yuri subindo aí no pódio. Olha a taça aí do Troféu de Champions. E o Yamazaki que vai levantar ela. Não entendo ainda como ele ganhou essa faixa de capitão do Tio Trevisito, né? O que será que ele fez pra ganhar essa faixa aí? Mas tá aí, levanta o troféu. Tá aí a gente também, galera, no meio do troféu. Comemorando. Olha aí as câmeras focadas. Primeiro título nosso aqui na França e em Paris. Vambora. Romulo Dizos aí, ó. A gente chega ali também. Festa no vestiário. Começamos bem, galera. Vamos lá, galera. Agora estrear aqui, galera, na Liga One, na França. Na Liga da França. Ó o Rotapad pra Romulo. Que toque de calcanhar que ele deu pra nós. Estamos levando ela. A bola. Ele é o craque desse time, galera. Tocou pra trás pro Romulo vazia. Quem sabe? Olha o Rotapad. Nossa. Ó o Minigold. Travada pro Romulo. Demos o toque pro Yurizinho. Vazer o primeiro. Tá lá o trio. Trio AR e Y. Começa bem. Olha aí chegando pra fora. Romulo pode até levantar ela. Olha o gol de cabeça. Sobrou. Marcelinho Minigold vai fazer. Tocou pra nós. Olha o gol. Tá lá. E faz o primeiro aqui na Liga Francesa. Deixamos pro Romulo vazia. Agora mais o que tem pedido. Romulo tá puto. Falou. Nossa, você tá maluco, cara. Não tem impedimento. Vamos lá, Marcelinho Minigold. Pra nós. Comecinho desse segundo tempo. A tirada. Devolveram pra nós. O toque no Romulo. Ele deu pro Yuri fazer mais um. Que defesa. Bola no Romulo pra nós. Deu uma gingadinha. Fomos pro chão. Falta. Fomos empurrados, velho. Nossa. Tamo levando a pedalada. O toque no Yuri vazia. Tá lá. Tá lá. Yuri faz mais um, galera. Vamos. Olha o trio aí. Mais uma jogada que iniciou do trio. A gente pedalou aqui. Olha o toque. A gente deu pro Yuri só vazia e matava o jogo, galera. 3x0. Bola tá com nós. Tamo levando o toque. A gente deu a bola pro Romulo vazia. O dele também. Faltava o dele. Deixa o dele também. E tira a onda, mano. Tá muito celebridade esse Romulo, mano. Ótima estreia do Paris, né? Muito convincente. A Rame de Junior ganha a confiança do Paris Saint-Germain. Vamos participar de um ensaio fotográfico patrocinado. E quem será o atacante mais impactante do ano aí, galera? Haaland, Romulo, Kane. E sobre os meio-campistas, a gente tá aí no meio deles com o De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri. Vamos lá, galera. Dia de jogo pela Liga contra o Lens agora no Parque dos Príncipes. Vambora. Já chega do time do Lens pra fazer o primeiro. Romulo travou. Deu um toque pra nós. Olha, ajeitado pro Yurizinho. Se mandar, quem sabe ele faz até um. Agora golaço. Nossa, Yuri tá brilhando nesse início do PSG, galera. Bola nossa por aqui. Levantadinha. Tirada. O toque levantado pro Minigolt. Agora quem sabe fazer. Vai sobrar pro Yuri fazer mais um. Ó o Romulo. Ajeitou. Bateu. Tava o segundo. Romulo marca mais um, guys. Olha o Rame de por aqui. Travou. Deu um toque no Romulo. Vai abater daqui mesmo. Quem sabe mais um. Boa defesa. Ó o Romulo. Deu um toque pra nós. Adiantamos. Pro Yuri. Agora quem sabe fazer mais um. Que trio, guys. Bola nosso por aqui. Olha que jogadinha bonita. Troca de passes com o Ninjari. Tamo arrancando o toque que ele deu pro Romulo. O Romulo ajeitou. Vambora. Pra gente fazer o nosso. Tiramos do goleiro. Olha o gol que vai sair. Golaço. Olha o drible pra cima do goleiro. A finta batida tá lá, mano. Ainda beliscou a trave. Tem falta ali. Tem um pouco de discussão. O Romulo chega ali. Afasta a gente da briga, mano. Tem discussão aí, galera. Cartão vermelho pra gente. Tamo expulso do jogo. Meu Deus do céu, galera. Mais polêmica aí em Paris, galera. Porque chegamos aqui duro no cara. Final do jogo terminou em 4x1. E o sorteio da fase de grupos da Champions League saiu. Vamos ver quem que a gente pegou, galera. E tá aí o nosso grupo F. Juventus, de Persia, Abduozic, Borussia Dortmund e Newcastle. Que da hora. E olha isso, galera. A Rambi Jr. E o Rizinho e Romulo disputando pelo prêmio do mês. Estamos expulsos desse jogo contra o Lyon. Vamos ver quem ganhou. Deu PSG com o gol do Romulo. E quem ganhou o prêmio do mês foi o Romulo, galera. Tá aí. Melhor o ânimo do seu companheiro lesionado. Vamos ajudar. Bora lá. O último jogo do episódio de hoje, galera. Nossa volta aí contra o Nice pela Liga 1. Nossa, foi aqui. Olha, travadinho. O toque a gente deu pro Romulo. Quem sabe fazer o primeiro já. Ele foi o melhor do mês. Olha o Romulo aí pelo meio. Encaixou pra Nice essa bola. A gente tirou. Nossa, que jogada nossa pro Yuri. Do Yuri. Vai pra quem? Rotapet. Pro Romulo. Não. Que? Pega. Tá bom. Toma. Que? Olha a dominada. Gingadinha. Abrimos mais uma. Olha que lance. Que golaço. Que defesa. Olha o Ninjarinho. Marcelo Minigold pra nós. Tentamos bater. Sobrou. Colocamos na frente. A batida agora. Passou. Bola nossa por aqui. O toque a gente deu pro Yuri. Agora Yuri. Tá se mandando. O toque mais atrás. Colocamos na frente. O toque pro Marcelo Minigold. Ele que não é um cara de fazer muitos gols. Mas marca agora um golzinho. Olha lá. A galera abraça ele. Já chega em time do início agora. Quem sabe Jesus. Bro. Sai lá e defende ela. Olha que tirada que a gente deu aqui. Grande jogadinha nossa. Tamo arrancando, guys. Podemos já tocar mais um pouco. Fominha. Demos um toque sem ver. Pro Romulo. Ajeitar de calcanhar. Vambora. Abrimos. Vai sair um golaço. Um puxão. Pênalti. Cadê o pênalti? Olha o Romulo. Ajeitou. Bateu. Tá lá a defesa. Vamos lá, galera. Esse escanteio agora nosso. Pro Yuri. Quem sabe dominar. Bater. Baze. Olha, levantado agora para o Marquinhos. Que defesa. Mais um escanteio. Agora é Paris. PSG. Romulo. Vai fazer. Faz um. Final do jogo aí. O Hamid vai lhe dar um abraço no Minigold que decidiu o jogo de hoje. O Romulo está aí também. Cumprimenta o Minigold, galera. Minigold que tem um grande respeito pelo Romulo, pelo Hamid, galera. Com assistência nossa também. Conseguimos então a vitória aí, galera. Na nossa volta. E olha isso, galera. A Champions League está de volta, então. E vamos ter a nossa estreia no próximo episódio pela Champions League. Então vocês não podem perder. A gente já é o número 1 em assistências aqui na Liga 1. Com 7 e 2 gols. O Romulo tem 5 gols, galera, na Liga 1. Já e o Yuri em 4. Vamos ver para a seleção da semana, né? Bom, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não quer perder a nossa estreia na Champions League. Continuação dessa história aqui. Dessa saga que está incrível aqui no Paris Saint-Germain agora. Deixa seu like e não esquece de se inscrever, beleza? Valeu, falou e fui!